Domingão, especial, dia dos namorados. Neste dia de São Valentim, despertem o vosso melhor. Com os nossos colchões, camas e almofadas premiados em colchãoema.pt UEFA Liga Europa, Sporting, Michelin, é a primeira mão do play-off. Um jogo que os milhões querem vencer por muitos golos, para garantir a passagem à próxima fase. Mas os dinamarqueses também sonham com o apuramento e não o vão facilitar. E na Cic Notícias, análise e o resumo da UEFA Liga Europa. Este programa é patrocinado por Blacar, aposta na desportiva. E Misa Oral. Elas estão onde tudo acontece. Com muitas surpresas. A vossa vida não voltará a ser a mesma. E revelam todos os segredos do mundo dos famosos. Ele pelo menos já pediu para o futebol para a Cic. Elas estão tão giros. Entre na magia dos bastidores. Vai ser bom. E deixe-se surpreender pelo show da vida. Hoje, depois do primeiro jornal. Fama Show na Cic. Existem poucas certezas no mundo. É essa a fantasia ou quer que eu lhe dê outro tipo de felicidade? Mas há uma que é universal. No Val Tudo, Val Mesmo Tudo. Mais frenético dos programas em direto. E hoje, a loucura continua com uma equipa especial dedicada ao dia dos namorados. Val Tudo, hoje à noite, em direto na Cic. Este programa é patrocinado por Nova Gama Dacia Sandero. BetClick. Desafia as odds. Intermarché. Supradin. Recarrega a tua energia. E a rosa agulha cigala. 5,3 milhões. Uma boa um bocadinho, de facto. Quanto? Gusta o quê? Isto é, gozar com quem trabalha. Hoje à noite. Na Cic. E a rosa agulha. Ora bem, vamos a isto pela última vez. Quem és tu? Domingão. Especial. Dia dos Namorados. Domingão. Milka Choco Wafer. Mostra o teu lado mais ternurento. Milka. O sabor da ternura. Sentes-te cansado? A Bayer apresenta Sopradin, um multivitamínico que atua desde a primeira toma. Para teres energia e fazeres o que mais gostas todos os dias. Experimenta Sopradin Energy. Uma fórmula única que atua desde a primeira toma com coésima Q10 para toda a energia que precisas. Sopradin Energy. Recarrega a tua energia. Bayer. Desfruta do prazer de um pequeno almoço com o sabor delicioso de Filadélfia. Filadélfia. Uma maneira deliciosa de começar o dia. Nos seus 50 anos, o Expresso percorre o país. 50 anos de Expresso. Uma exposição interativa para ler e ouvir. O país e o mundo em 50 primeiras páginas. A partir de 9 de fevereiro, em Santarém, no Jardim da Liberdade. Entrada livre. Expresso. 50 anos de liberdade para pensar. Tão finas e tão irresistíveis. Mil cachocofinas. Prova já. Cats. O musical de Andrew Lloyd Webber. O mais famoso musical de sempre. Cats. De 14 a 19 de fevereiro. No Campo Pequeno. De 22 a 26 de fevereiro. No Super Boca Arena. Cats. Não perca. Com o apoio SIC. O EFA Liga Europa. Spotting. Mitiland. É a primeira mão do play-off. Um jogo que os milhões querem vencer por muitos golos. Para garantir a passagem à próxima fase. Mas os dinamarqueses também sonham com o apuramento. E não o vão facilitar. Spotting. Mitiland. Quinta. Às 20h. Em direto na SIC. E na SIC Notícias. Análise. E o resumo da UEFA Liga Europa. Este programa é patrocinado por Black Car. Aposta na Desportiva. E Miseral. Leonor. Leonor. Amanhã. Eduardo confirma as piores suspeitas. Leonor não resiste. E dá um passo em falso. Catarina. José, eu vi a mãe. A mãe estava aqui. Mas ela não está aqui. A flor sem tempo. Amanhã. Na SIC. Este programa é patrocinado por Novo Sistema Modular. Misa. A rosa agulha. Sigala. Ok Seguros. E Idealista. A app para encontrar casa. A EMA foi desenhada a pensar em ti nas tuas noites de sono. Porquê? Porque tudo o que necessitas para um bom descanso, a EMA tem a solução. Só não temos solução para os teus penteados matinais. Ainda. Testa agora os nossos produtos por 100 noites com entrega gratuita em tua casa. Descobre mais em colchãoema.pt Micado. Consegues resistir? Esta semana no Expresso. O que falha em Portugal nas políticas de habitação. Um dossiê sobre um dos temas que mais preocupa os portugueses. E ainda, os próximos meses prometem forte contestação social. Quanto vale ainda o poder da rua e quais as grandes manifestações que estão a ser preparadas. Expresso. Liberdade para pensar. Milka Chocowafer. Mostra o teu lado mais ternurento. Milka. O sabor da ternura. Existem poucas certezas no mundo. É essa a fantasia? Qualquer coisa lhe deu de outro tipo de felicidade. Mas há uma que é universal. No Val Tudo, Val Mesmo Tudo. Mais frenético dos programas em direto. E hoje, a loucura continua com uma equipa especial. dedicada ao dia dos namorados. Val Tudo. Hoje à noite. Em direto na SIC. Este programa é patrocinado por Nova Gama Dacia Sandero. BetClick. Desafia as odds. Intermarché. Sopradin. Recarrega a tua energia. E a rosa agulha. Sigala. Antecipos festejos do dia mais romântico do ano. Com um programa dedicado ao amor. Já é tradição o Domingão ser a sua companhia dos domingos à tarde. Carregado de paixão e carinho. As grandes baladas não vão faltar. Em estúdio e sobre rodas. Domingão. Especial. Dia dos namorados. Hoje à tarde. Na SIC. 5,3 milhões. Uma boa um bocadinho de facto. Quanto? Gusta o quê? Isto é gozar com quem trabalha. Hoje à noite. Na SIC. Ora bem, gente. Vamos a isto pela última vez. O meu nome é Peter B. Parker. Eu fui mordido por uma aranha radioactiva e nos últimos 22 anos julgava que era o único e exclusivo Homem-Aranha. Mas que tinha. Certeza que já tinha o seu texto. Fim. Domingão. Especial. Dia dos namorados. Milka Chocowafer. Mostra o teu lado mais ternurento. Milka. O sabor da ternura. Vai deixar que estes sintomas estraguem os seus planos? Ou toma C-Grip? Ou não? C-Grip. Para o alivio eficaz de 7 sintomas. Se é gripe, C-Grip. Papá, ontem comi uns hambúrgueres Grinho Cuisine. Eram cor-de-rosa. Ah, sim? Sim. Têm vegetais. E vegetais são bons para nós. E desde quando é que gostas de vegetais? Desde ontem. Eram super bons. Não eram como os que fazes lá em casa. Vamos cantar uma música? Vamos a isso. Iglo Grinho Cuisine. Bem-vindos à Era Vegetal. Bom dia. Aqui tem a sua conta. Ai, velha-me Deus. Eu... Nem sabes o ACP que tens. Sabia que os sócios do ACP têm um plano de saúde gratuito? Descubra o ACP que têm em acp.pt Sentes-te cansado? A Bayer apresenta Sopradin. Um multivitamínico que atua desde a primeira toma. Para teres energia e fazeres o que mais gostas todos os dias. Experimenta Sopradin Energy. Uma fórmula única que atua desde a primeira toma com coésima Q10 para toda a energia que precisas. Sopradin Energy. Recarrega a tua energia. Bayer. Chegou a poupança mais importante. A poupança do planeta. Poupe 20 mil árvores em 2023. Os nossos folhetos em papel vão passar a ser digitais. Serão menos mil toneladas de papel. Oxen. Militantes do bom, do são e do local. Os aspiradores sem fios Dyson. Oferecem a maior potência de sucção para capturar toda a sujeidade da casa. Sem limites de movimento. Nem fios. Apenas um Dyson funciona como um Dyson. A mais potente tecnologia de inspiração Dyson. Sem fios. Compre já em Dyson.pt Existem poucas certezas no mundo. É essa a fantasia? Ou quer que eu lhe dei outro tipo de felicidade? Mas há uma que é universal. No Val Tudo, Val Mesmo Tudo. Mais fernético dos programas em direto. E hoje, a loucura continua com uma equipa especial dedicada ao dia dos namorados. Val Tudo. Hoje à noite. Em Direto na SIC. Este programa é patrocinado por Nova Gama Dacia Sandero. Bad Click. Desafia as odds. Intermarché. Supra Adin. Recarrega a tua energia. E a rosa agulha cigala. Elas estão onde tudo acontece. Com muitas surpresas. A vossa vida não voltará a ser a mesma. E revelam todos os segredos do mundo dos famosos. Ele pelo menos já pediu para o superfáculo. Eles estão tão giros. Entre na magia dos bastidores. Vai ser bom. E deixe-se surpreender pelo show da vida. Hoje, depois do primeiro jornal. Fama Show na SIC. Foi o meu pai que raptou a Benedita. Ele está a fugir da polícia. Ela identificou e fez queixa contra ele. Patrícia confronta-se com a realidade. As minhas ordens são para o alimentar. E não o deixe assim. Mas quem é que deu essas ordens? A minha mulher. Um pai que é uma completa desilusão. Se há alguém aqui que vai virar as costas agora, sou eu. E uma mãe cuja maldade... Sei. Surpreende cada vez mais. Seng Okultu. Amanhã, à noite, na SIC. Este programa é patrocinado por Speedifenef. Com ibuprofeno e arginina para o alívio da dor. Se és dos que quando dançam, dançam. Dos que quando se lançam, lançam. Dos que quando topam, topam. Então és de Ruffles. Com uma crocância e sabor tão intensos como o teu ritmo de vida. Porque se és de Ruffles, és de Ruffles. Sentes-te cansado? A Bayer apresenta Sopradin. Um multivitamínico que atua desde a primeira toma. Para teres energia e fazeres o que mais gostas todos os dias. Experimenta Sopradin Energy. Uma fórmula única que atua desde a primeira toma com coésima Q10 para toda a energia que precisas. Sopradin Energy. Recarrega a tua energia. Bayer. Amor. 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 Nem sabes o ACP que tens. Sabia que os sócios do ACP têm médica em casa a qualquer hora por 10 euros a consulta? Descubra o ACP que tem em acp.pt. Micado. Consegues resistir? Vai deixar que estes sintomas estraguem os seus pelados? Ou toma C-Gripe ou não? C-Gripe. Para o alivio eficaz de 7 sintomas. Se é gripe, C-Gripe. Desfruta do prazer de um pequeno almoço com um sabor delicioso de Filadélfia. Filadélfia. Uma maneira deliciosa de começar o dia. Antecipo os festejos do dia mais romântico do ano. Com um programa dedicado ao amor. Já é tradição o Domingão ser a sua companhia dos domingos à tarde. Carregado de paixão e carinho. As grandes baladas não vão faltar. Em estúdio e sobre rodas. Domingão. Especial. Dia dos namorados. Hoje à tarde. Na SEC. Se a Renata foi capaz de falsificar o diagnóstico do meu pai, ou ter feito o mesmo com a Sara? Todas as peças se juntam. Todas as suspeitas se confirmam. Este médico pode ser a prova da ligação entre os dois casos. Agora é uma corrida contra o tempo para provar os esquemas de Renata. Estou a ligar-te para pedir um pequeno favor. Eu preciso dos registros. Do médico. Amanhã à noite, por ti, na SEC. Este programa é patrocinado por Dorminatur Melatonina Gomas para um sono regulado. Quanto? Custa o quê? Este domingo. 5,3 milhões. Magoa um bocadinho, de facto. Magoa. Ricardo Araújo Pereira. Põe mãos à obra. É que o Papa vem em Agosto. E no fim de Janeiro nós ainda não temos nada. Só um milagre nos pode salvar. Nossa Senhora veio cá porque apareceu de surpresa. Isto é gozar com quem trabalha. Hoje à noite, na SEC. Este programa é patrocinado por Nova Gama Dacia Sandero. Bad Click. Desafia as odds. E Media Market. O mais frenético de programas em direto. Este programa é festa, não é? Volte. Hoje à noite, em Direto na SEC. Bom dia para vocês. Bom dia a dieta. Não fazia muito ginásio. É verdade. Não há crise. Olha, muito arranjo a mim. Assim, assim, assim. Eu tô a querer contar com a piada. Mas assim, eu também quero contar com a piada. Vai lá, vai lá, vai lá, faz.